Fala pessoal, hoje eu quero mostrar três formas super simples de usar a cor rosa no seu look. E muita gente tem receio de usar a cor rosa porque é uma cor que tem associado as mulheres A prova disso é que uma das próximas tendências para a próxima estação é o tom de rosa É o tom de rosa mais sutil, mais claro, é um toque elegante que você dá ao seu visual E o rosa tem essa sacada, tem uma sofisticação natural Então bora lá aprender a usar o rosa, ele é só o seu look incrementado e bacana para você esbanjar estilo por aí Bom, eu sempre gosto de começar pelo mais fácil, para não ter erro E a maneira mais simples de usar a cor rosa no seu look é com a camisa rosa num tom mais claro Que é justamente já apostando nessa tendência que desbanca para os próximos meses E você, para combinar esse look, pode vestir uma calça jeans com a lavagem mais escura Ou mais clara também, mas geralmente num tom único, sem estar desgastada ou muito com a lavagem misturada Então você pode estar combinando dessa forma, um jeans com lavagem única, seja claro ou escuro Com uma camisa jeans que pode ser com manga longa ou manga curta Nos pés você pode ser ainda mais tradicional e apostar num tom de marrom e um tom terroso Para não destoar e deixar o foco em cima na camisa Outra forma muito legal de usar cor rosa no seu look é apostando em cores claras E o brasileiro, de modo geral, não tem muito hábito de misturar cores E isso pode deixar um tom de dificuldade para você montar o visual Mas não é difícil nos exemplos aqui do lado você perceber o qual fácil é O rosa combina muito com o branco Então é uma dupla aí para você sempre apostar quando ficar na dúvida no que combinar Mas os tons claros, de modo geral, ficam muito bons com o rosa Então o cinza, claro, o bege, são tons que conversam muito bem também Então se você quer não errar, vá com uma camiseta ou um suéter rosa E embaixo a calça ou a bermuda nesse tom mais claro, tá? Outra forma de usar o tom rosa no look é apostando em cores opostas Mas o que eu acabei de falar no anterior Ao invés de ir para o claro, vá para o escuro Então deixa um look sóbrio com o preto ou com o cinza E você pode estar mesclando isso também Você pode usar as peças com bermuda ou calça rosa E aí gera um pouco mais de dificuldade na hora de fazer a combinação Mas o que vocês podem perceber aqui do lado não é missão impossível Então dá para estar combinando aí com vários estilos E aí é só fazer a inversão do que eu falei Se você optou por uma camisa rosa, aposta em uma calça preta Mas se você quer fazer o oposto, também rola Então sempre dá essa investida e essa variação Para você não apostar em cores muito diferentes Que podem criar outro visual não muito discreto no que você compôs Ah, uma dica muito boa é você apostar no rosa em detalhes da peça Então ao invés de você aparecer todo estonteante com rosa É pegar um detalhe do boné de rosa Um detalhe de uma estampa rosa E pegar pontos da peça que tenham essa brincadeira desse tom Que deixe sem dúvida seu visual muito mais elegante Então foram as três formas que eu falei para vocês De usar essa cor aí sem medo de errar E na dúvida seu espelho é sempre o seu melhor aliado Então olha como ficou, experimenta, vai provando, vai vendo como é que você se enxerga E se você curtiu pode usar sem receio Espero que tenham gostado desse vídeo Se curtiu já sabe deixa o joinha aqui para o vídeo Não esquece dessa força para o canal E se tiver alguma dúvida deixe comentários Que é o maior prazer de responder e ajudar você aí Que porventura pode ter alguma dúvida Ou até alguma combinação que você queira perguntar Se pode ficar legal ou não Então manda aqui que aí eu respondo e te ajudo nessa missão De se vestir e ter um estilo que sempre pode se aperfeiçoar mais Não se esqueça de se inscrever no canal Vou deixar aqui o botão em cima para clicar em se inscrever E também siga nas redes sociais Claro, não se esquece Sempre coloque os vídeos aqui em baixo Para você só clicar e já cair na rede e você não tem erro Então é isso, vejo você no próximo vídeo